Oito salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos tratar uma oração poderosa nesses salmos e eu quero te convidar a orar juntamente conosco. E antes disso, peço para que você seja tocado pelo Espírito Santo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu gostei e também compartilhe com outras pessoas que necessitam e precisam ouvir esta poderosa oração. O salmo 91, que é o salmo de proteção. O salmo 23, que é o salmo da prosperidade. O salmo de número 27, que é um salmo de luz para quem está querendo sempre estar com Deus. Nós também vamos estar orando o salmo 34, que é um salmo para a libertação e também um salmo de gratidão ao Senhor Jesus. Também o salmo 40, que é um salmo de bondade, a bondade de Deus para conosco e também nos ensina a aprender a ter paciência. O salmo 51, para obter perdão. O salmo 121, para o socorro divino, que Deus é nosso auxílio, Deus é o nosso ajudador. E também o salmo 127, que é o salmo pela família. Quero te convidar a estar orando juntamente conosco, fazendo esta corrente de oração. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Pataloei com loucura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Salmo este. De proteção para você que está orando com fé, crendo na resposta do nosso Deus. Porque quando nós habitamos nesse Senhor, nós podemos verdadeiramente descansar em suas mãos. Se você crer que Deus é seu refúgio e fortaleza, que Ele está te livrando das setas, das armadilhas diabólicas, eu estou orando e sentindo a presença de Deus. Deus está livrando vidas das artimanhas de Satanás, dos invejosos, porque este Deus protege a quem ama. Deus sabe proteger você, então não se preocupe. Assim como o Senhor fez no passado, protegeu o povo de Israel contra os filisteus, os amalequitas e tantos outros povos que foram contra o povo de Deus. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Ele ainda continua defendendo aquele a quem ama. Se você é filho dEle, sinta-se abraçado e protegido por Deus, porque Ele está te guardando, está te protegendo. O inimigo pode estar até rodeando de noite e de dia, mas nenhuma praga, nenhuma flecha de Satanás chegará sobre a tua casa. Pelo contrário, mil irão cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada chegará a ti, porque o Senhor estará cuidando de ti. Porque o Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua habitação. Então faça esta oração, que Deus estará enviando anjos para guardarem os teus caminhos, para fazer você caminhar bem e ir bem e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Que você ore crendo com força e com poder a oração do Salmo 91. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 É que Deus é o seu pastor, é o meu pastor, é o nosso pastor. Pastor este que ama as suas ovelhas, que dará vida por cada uma das suas ovelhas. Pastor que dá direção, pastor que auxilia. Como mesmo o Senhor Jesus nos conta a parábola em Lucas. Lucas capítulo número 15 fala para mim e para você que havia cem ovelhas. E o pastor percebeu que uma ficou para trás. Ele deixa as 99 com os outros servos e vai em busca da ovelha perdida. A ovelha que se encontrava desgarrada. Porque o pastor, ele não quer perder nenhuma das ovelhas. Assim também é o nosso Deus. Ele não quer te perder. Primeiro, ele quer resgatar você, libertar você, trazer a salvação para você. Porque aí sim, quando nós conhecemos ao nosso pastor, temos afeto a este pastor, que obedecemos a ele, nada nos irá faltar. Pelo contrário, ele vai fazer nós crescermos porque estamos sendo obedientes a ele. Ele vai fazer você deitar em verde espaço. Significa tranquilidade. Ele vai guiar você em águas tranquilas. Porque é assim que Deus faz para aquele que obedece a sua palavra. Ele vai refrigerar a tua alma. Tua alma não vai mais estar angustiada, preocupada, inquieta, atribulada. E aí, o amor e a justiça de Deus estarão sobre a tua vida. E ainda, meu amado irmão e irmã, que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo. Porque o pastor estará contigo. E a tua vara e o teu cajado estarão sempre te consolando. Porque este Deus é fiel. Nos momentos bons e maus, ele está sempre conosco. Na alegria e na tristeza, ele está sempre ali conosco. Creia, e você habitará muitos e muitos dias na casa do Senhor. Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Porque no dia da adversidade, me esconderá no Seu pavilhão. No oculto do Seu tabernáculo, me esconderá, por me ar sobre uma rocha. Também agora, a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso, oferecei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando Tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a Ti, o Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face. Não rejeites ao Teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita. Por causa dos meus inimigos, não me entregues à vontade dos meus adversários. Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esperai no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que você venha estar sempre na casa do Senhor. Sempre com o gozo de estar presente na casa do nosso Deus. Os adversários virão, mas serão frustrados. Porque quem está contigo é o Senhor dos exércitos. É o Deus criador dos céus e da terra. A sua palavra nos fala que aquele que crer nunca será frustrado pelo nosso Deus. Pelo contrário, Deus estará sempre nas veredas corretas, mostrando o caminho certo ao qual tu deve percorrer. Assim como o salmista, ele bem diz e ele clama com tão força e com tanta alegria no salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que temerei? Deus aqui está ensinando a minha a você. Não tenha medo do inimigo, nem do adversário, e nem das circunstâncias da vida, nem das aflições. Porque o mesmo Jesus me ensinou e te ensinou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você confia em Deus e o Senhor é a luz para você, como Jesus mesmo nos ensinou, eu sou a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo na tua vida, se ele é a tua luz, o teu guia, tudo irá bem. Então não tenha medo do adversário. Se o Senhor é a tua força, meu amado irmão, a quem tu receará? Os malvados, os adversários, os inimigos podem até tentarem se levantar contra ti. Ainda podem ter um grande exército e se cercar. Todavia, Deus pelejará esta batalha juntamente contigo. O salmista ainda fala para nós, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que você tenha este mesmo objetivo, este mesmo desejo de morar todos os teus dias na casa do Senhor. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre que o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que é que larga os dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A farsa do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia serão punidos. Este salmo é o salmo de liberdade e de gratidão a Deus. É um salmo que Deus tem te livrado dos adversários e dos inimigos, que tem quebrado as correntes para que tudo vá bem na tua caminhada. É também um salmo de gratidão justamente por isso e por aquilo que Deus já tem feito sobre você. A Bíblia fala para mim e para você, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele guardará todos aqueles a que ele ama. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Faça como Ana. Ana estava com a alma angustiada e atribulada de espírito. E o Senhor ouviu a oração de Ana. O próprio Jesus Cristo, lá no Getsemane, orou ao Pai. A sua alma estava atribulada, angustiada. Orava e o suor já estava como um suor misturado com sangue. Mesmo assim, o Senhor respondeu a oração de ambos. Meu amado irmão, se você se encontra angustiado, confia neste teu Deus. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo a tua oração. E creio que tu serás respondido. A tua palavra, ó Senhor, alcançará corações por meio desta oração. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Contra ti Contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que seja justificado Quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que ama a verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com essopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que goze os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o teu espírito Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustenhe-me com espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores Os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua Louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Pois não deseja sacrifícios Senão eu os daria Tu não te deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus São o espírito quebrantado A um coração quebrantado E contrito Não desprezará, ó Deus Faz o bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então me agradarás Dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos E das ofertas queimadas Então se oferecerão novilhos Sobre o teu altar O Salmo 51 é o Salmo de Perdão É um Salmo de Misericórdia De Davi Quando Davi cometeu o pecado De homicídio E também o pecado de adultério Aqui Davi Rasga o coração perante Deus Se entrega totalmente ao Senhor E ele confessa os seus pecados E deixa os seus pecados E se arrepende A Bíblia nos fala Que aquele que confessa os seus pecados E não pratica mais Certamente alcançará a misericórdia de Deus E nós vemos esse exemplo Aqui em Davi Davi alcançou a misericórdia do Senhor Por conta da oração Do Salmo 51 Deus apagou os seus pecados Como nós falamos Jogou no mar do esquecimento Assim também A Pedro Quando Pedro nega ao Senhor Jesus Por três vezes Ali quando o galo canta O Senhor Jesus Cristo Aparece a Pedro Juntamente com os demais Discípulos E fala com Pedro Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo Pedro, tu me amas? Tu o sabes, Senhor Então nós vemos ali O Senhor lançando o perdão Sobre a vida de Pedro E o mesmo Pedro Em outra situação Ali no Evangelho Ele mesmo pergunta a Jesus Jesus, quantas vezes Devo perdoar Ao meu irmão? Jesus olha para Pedro E fala Pedro Até setenta vezes sete Então meus amados irmãos Nós aprendemos Que o perdão é importante Alcançarmos o perdão Tanto de Deus Como também lançarmos perdão Porque fomos alcançados Pela misericórdia do Senhor Então que você venha Orar o Salmo 51 Alcançar perdão E também lançar perdão Para o próximo Salmo 121 Levanto os meus olhos Para os montes E pergunto De onde vem o socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Não permitirá Que você tropece O seu protetor Se manterá alerta Sim O protetor de Israel Não dormirá Ele está sempre alerta O Senhor É o seu protetor Como sombra Que o protege Ele está à sua direita De dia O sol não o ferirá Nem a lua De noite O Senhor O protegerá De todo mal Protegerá A sua vida O Senhor Protegerá A sua saída E a sua chegada Desde agora E para sempre O Salmo 21 É o Salmo de socorro Se você está passando Por um momento Que olha para os lados E não vê ajuda Não vê saída Não vê escapatória É porque você está olhando É porque você está olhando para os lados E para a brava Eleva os teus olhos Porque é de cima que vem a tua ajuda É de cima que vem o teu socorro Não é dos lados Não é do homem Não são dos amigos É do Senhor Jesus Que fez os céus E a terra Ele é o teu protetor Ele É este Senhor Que vai estar sempre Te livrando do mal E protegendo a sua vida Desde a tua saída E também desde a tua chegada O Senhor estará sempre Te protegendo Então este é o Salmo do socorro Se você se encontra sem saída De alguma circunstância da sua vida Creia que o Senhor dará o escape Dará uma saída Haberá caminho Para você se resgatar E você estará forte Na presença do Senhor Jesus Creia no Salmo 121 O Senhor é o teu socorro divino Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Inútil Vos será levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão de dores Pois assim Dá a eles Aos seus amados O sono Eis Que os filhos são herança do Senhor E o fruto do ventre O seu galardão Como flecha Na mão de um homem poderoso Assim São os filhos Da mocidade Bem-aventurado o homem Que enche deles a sua aljava Não serão confundidos Mas farão Com os seus inimigos A porta Aqui nós temos O Salmo 127 O Salmo para a família E este Salmo fala para mim e você Se Deus Não trabalhar na casa Em vão são os que trabalham Em vão são os que estão edificando esta casa Se você não está convidando o Senhor para o teu lar Para a tua casa Em vão está sendo o teu trabalhar Em vão está sendo você acordar ali de cedo De madrugada Suar Ir ali para o trabalho Ralar Ganhar o seu pão de cada dia Mas se Deus Não está na sua casa Em vão é o teu trabalho Então Por meio desta oração Eu quero te convidar A você chamar a Deus Para a entrada do teu coração E para residir Dentro do teu lar Porque quando o Senhor Ele fica o lar E a casa Ele mesmo guarda esta casa Este mesmo Senhor Se torna um grande vigília Um grande protetor Então chama Deus Para habitar dentro de ti Dentro do teu lar Dentro da tua casa E aí sim Os teus filhos prosperarão Serão o seu fruto Serão o garladão Tanto do pai Como da mãe Como flechas na mão de um homem poderoso Assim são os filhos da mocidade Bem-aventurado o homem Misericórdia Fortalecimento Crescimento espiritual Dons ministerial Dons ministeriais Dons espirituais Dons espirituais Fruto do espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus